o que é isso? Nossa, mãe que zoada eu sei que vocês podem ver já tá o final de tarde aí daquele jeito aí final de tarde já agora de noite daquele jeito é todo mundo acabou de tomar um banhito acabou a primeira eu vou e o modelo que ela é a mais pedida verdade mas é a mais pedida porque porque não tem o louco tá fazendo assim mas tá com a tropa tá falando com a creche né e mano é o seguinte antes de eu vou filmar aí nossa rotina da noite aí para vocês não é daquele jeito já vai deixando um like a botãozinho de joinha se inscreve no canal também ativa o sininho de notificação e para não perder nenhum vídeo novo dele jeito é isso rapaziada tá todo mundo cansado a gente gravou bastante gravou bastante hoje gravamos para o bibi tube para o bibi tube aí depois gravamos biscoitos o Biscoito 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 né que é biscoito eu quero que esse biscoito eu quero que eu quero você quer durante o biscoito um biscoitinho ó quem quer biscoito biscoito que é biscoito é isso gente é isso é sobre isso é sobre isso é sobre isso então é isso daquele jeito o Murilo está ali Murilo anda muito quieto ultimamente quem acha eu achei que o Murilo ia ficar mais na rede mas não Murilo vai para ele e é isso mãe que que você tá fazendo aí mamãzita vem aqui Lata Lata vem ver o que minha mãe tá aprontando aqui Lata é o que Murilo cada hora lá já faz uma não sei não hein não não quantos like merece quantos like se der vai lá se der deixa eu ver uma média dá uma média bem calma aí que eu vou mostrar mas fala mais de 10 mil likes mais de 10 mil likes mais mais né mas eu quero mais tá bom não eu que escolhi acima de 20 likes beleza então é isso acima de 10 mil likes então compartilha com todo mundo não 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 pera aí eu não quero fazer mais é a vida né é isso mãe que que você tá aprovando eu não sei o que eu vou passar um aqui ó nossa tá chamando a gente merece um bolinho de totolatia é verdade que o aniversário dela já passou e eu dei o aniversário dela adiantado mesmo não você não eu dei seu aniversário dois dias depois Deus que me deu Deus que me deu não eu te dei feliz aniversário isso é ele me deu no dia tipo no Instagram né mas não sou nem uma mensagem de carinha é difícil aí depois ele me deu lá no Instagram e depois me deu não porque a gente não faz mais a gente não faz mais propaganda de Deus é verdade mas eu comei um escondido então vamos vamos comer escondido não é nossa escondido todo o seu marido escondido 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 e é isso gente fala aí Murilo Couto vem aqui vem aqui e é isso ai mano meu pai olha isso aqui coitadinho dele é meu neném gente é porque o tio ele sempre tá trabalhando assim aí tá cansado né tá cansado né normal e é isso gente é nós estamos juntos e esqueça do meu dois mil anos depois então gente eu estou aqui eu e o Murilo Couto a gente vem invadiu aqui o canal do que por quê por quê porque vocês sabem quando a gente aparecer aqui porque é tudo trolagem tudo trolagem a gente vai o que conta aí para eles não é nossa então tropinha não sei se tá me pegando aí tá pegando pode falar vai ver se você ainda vai trolá o Guilherme ah não sei se eu vou gravar eu vou gravar esse vídeo vai calma que eu morro para sempre que a voz a gente tava enrolada comigo mas vai funcionar assim a gente vai tá lá né assistindo aí a gente vai fingir que tá o que tá o que tá o que responde caramba o que o que a gente vai fingir tipo que tá ali sabe se beijando tudo mais tudo mais o que vai acreditar é apenas uma brincadeira em troca tudo brincadeira em troca o pai tá lá é aí tá então gente vai funcionar assim a trollagem pronto agora eu consigo consigo explicar a gente vai e a gente vai vir tipo aqui para o quarto e com certeza ele vai vir atrás da gente porque ele não sai do pé é sombra então é isso gente então fiquem aí com o bicho e é isso galerinha falou e agora eu acho que eu aperto aqui aqui no vermelho no vermelho galera ainda não consegui desligar o bagulho fala trompinha rio delas na área então gente já pari nossa é já posicionamos a câmera aqui no abaixo porque senão eu vou desconfiar vocês saí daqui porque eu não percebi a sombra calma e vai fazer o barulhinho da porta não é que fazer vai alguns centímetros depois que é isso 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 meu ele está aqui de boanas que é isso que é isso que é de duas ela é uma lá comendo em um loto puxa é um loto querido filho você é besta puxa sou besta você está mostrando a gente fazer isso ela viu pára com a dela o quê com a dela não me estava não tá se eu não vi que você estava fazendo ela me puxou ela te puxou monilha que que zoada foi ela me puxou nossa man pôxa que zoada aí é a para mim pra mim né foi ela que puxou É sério? É sério? É sério, tá rindo por quê? Eu tava conversando aqui com ela de bosta e veio assim, tipo assim... Ela falou assim... Eu falei no chute. Aí vem na hora de sair você... Nossa, que besta, mano! Que atitude ridícula, Larissa! Tá me dando louco? Nossa, que feia, mano! Vai, vai, sai fora! Minutuada no cara! Fui eu! Fui eu uma bosta! Fui eu uma cara! Que zoada, mano! Calma, calma! Não, é sério, zoadaço isso! Fica puxando... Nossa, mano! Que isso, mano! É mentira! Ela vai ver assim... Ai, Guilherme, você tem que mentir! Não, um dia eu gosto de... Não, um dia eu gosto de conversando... Não, um dia eu gosto de conversando... Para, mano! O que você tava fazendo? Não, agora é sério! Não, a gente tava de boa, né? Conversando tudo! Não, eu não tava conversando mais! Você acha que eu não vi, né? Oxi, não pode mais conversar muito nessa casa, não! Não, mas... Eu tava conversando aqui de boa, né? Igual um nerd! Aí ela vai... Ela vai... Ela vai me curtir com um barro... Falei o xixi! Era bem na hora que eu saí assim... Nossa, mano! Que zoado, mano! Zoado o quê, meu amor de Jesus Cristo? Você é louco? Tô até me tremendo aqui, ó! Nossa! Sofrida a gente! Nossa! Chega! Chega o quê? Chega também! É, mano! Sai fora! Sai daqui, ó! Vocês eram dois zoados! Eu sou zoada? Sai fora, Guilherme! Por favor! Sai fora! Vai! Tô mais chorando, velho! Não, mano! Você é louco! Zoada, mano! Zoada! Solta os outros! Beijando os outros à força! Eu não tô pegando a sua lá, não! Sai fora! Vai! Tira a mão de mim! Tira a mão de mim! Vai! Tem que aprender! Tem que aprender também! Vai! Sai daqui! Sai daqui! Vai! 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 Nossa, Guilherme! Isso é mentiroso, hein! Isso é mentiroso, hein! Isso é mentiroso! Isso é mentiroso! E troca! Para de pegar! Deixa lá! Com a cajeta, Raísa! Com a cajeta, Raísa! Então, troca! Gente! Para de fazer! Eu vou segurar! Tu segura! Gente! O Guilherme caiu, né? Troca! Aproveitando aqui! Troca! Ai, que susto! Troca! Fala! Oi, galerinha do bem! Que isso, mano? Sai daqui! Troca! 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 Sai daí! Sai, Laísa! Troca! Não! Troca! Agora deixa eu ver! Vou encerrar o vídeo aqui, tá? De bom! Que isso? Então, o vídeo foi isso, galerinha! Que isso? E é isso! Não, tchau aí! É isso! Tchau, gente! Se você gostou, deixa o seu like! Ativa as notificações para eu não perder nenhum vídeo novo! E se bater 20 likes, a Laysa vai fazer massagem no meu pé e vou gravar tudo pra vocês! Se bater 20 mil likes! 20 likes, ó! E é isso! Falou! É nóis! Tchau! Tchau!